E ele é rápido demais. Olha aquele grandalho. Tá fotografando, filmando? Tô filmando, mas não sei o que, porque eu saí correndo. Aqui do sol por sol. Eles tão tudo burros, não é? Olha isso, fulgado pra caramba. Olha a folha. Eles não tão nem vendo demais. Nossa, que lindo. Olha aquele ali, parece um... Dinossauro, não? Filma um pouquinho. Aquele é velho, hein? Fique mesmo.